olá família pax ao vivo aqui hoje 2 de novembro a nossa chefe juliana costa tudo bem gente gastronomia funcional bombando nas tapiocas hoje hoje aqui feriado tá cheio já saíram muitas tapiocas pessoal está adorando pessoal a gente está ao vivo aqui na internet vamos dar um tchau para o pessoal de casa olha aqui gente amanhã também tem almoço especial são tapiocas doces e salgadas tem vários recheios que você escolhe na hora e aí a gente vai estar aqui se Deus quiser amanhã de novo com esse almoço incrível e a Juliana vai estar fazendo uma série de cursos com a gente ela que faz a gastronomia funcional sim nós vamos estar com um curso de gastronomia vegetariana em breve agora também é provavelmente um curso pro natal panetones ou biscoitos sem glúten sem lactose então vai ser bem legal informações aqui com a lisa né a gente já já vai estar com esses cursos aí em breve muito legal e ela trouxe também pizzinha de brócolis, pizzinha de margarita sem glúten, tem um quiche maravilhoso de abóbora, tem uma série de salgados que ela prepara para quem tem alergia e quem realmente precisa comer direitinho né então obrigada por estar de volta aqui, desejo sucesso, saúde para todos né, e você amigo da família Paps vem aí, curtir a tapioca, o solinho, a dona Conceição, a mãe da Juliana lá trabalhando, todo mundo para dar conta do movimento porque esse ritual realmente é super